Meus irmãos, faça uma vez a paz, Senhor. Dá uma sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 11, verso 20. João, capítulo 11, verso 20, depois o verso 28, a palavra do Senhor nos diz assim, Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu para o encontro. Maria, porém, ficou aceitada em casa. Verso 28. E, dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, O Mestre está a te chamar. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Diga, glória a Deus. Glória a Deus. Poder aceitar? Amém. Prega, pastor. Prega, pastor. Prega, pastor. Prega, pastor. Mas, para você que não vai embora, eu tenho 20 minutos para trazer a palavra de Deus aqui, que Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza que é preciso suficiente para eu expor para vocês aqui o que o Senhor colocou no meu coração. Antes de falar aqui o que Deus colocou no meu coração, eu quero honrar, mesmo em sua ausência, o meu pastor, Luiz Luiz Mariano, e a sua esposa, a primeira dama do cenário da Grimar Mariana. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu tenho muita alegria também, muita alegria. O anjo da igreja, o pastor, que é essa igreja, a igreja de Deus em Cristo, que é a missão da terra histórica, o pastor Enéas, e o que eu sou? Eu sou o pastor de Deus. Pastor Enéas, a gente tem um grande pastor, é meu amigo, meu pai, quem me ensinou boa parte do que eu sou, quem me lançou no ministério, e quem me vestiu muito, e teve muita dor de cabeça comigo, e Deus me livrou disso agora, agora, pastor Enéas, que sofre essas coisas. E eu louco a Deus e a glória do Senhor, pastor, por tudo aquilo que o Senhor fez por mim, pela minha família. Amém? Você pode aplaudir a Deus mais uma vez, para a Deus que saiu com a igreja. Aplausos Eles acreditavam muito mais do que nós mesmos nesse projeto, quando nós vamos falar para ele do projeto, ele deu ideias avançadíssimas, diante daquilo que a gente apresentou pra ele, a gente falou, eu sou só esse daqui, mas ele já estava lá na frente, e agradou muito a nossa vida, nos educou muito, nos encorajou ainda mais a estarmos aqui nesta noite. Eu fui encarregado de trazer da palavra nesta noite e eu podia até cantar, gente, mas eu vou deixar pra lá. Senão eu vou humilhar cinco de uma vez só, gente. Brincadeira, quem me conhece sabe que eu sou a opção de dois minutos pra mandar todo mundo embora. Mas Deus é bom, já que ele não usa cantando e nem usa falando da palavra dele. Você pode declarar Deus por isso? Apesar de vocês que estão aqui também vão descobrir isso. Talvez vocês não querem caminhar assim e caminhar mais pela palavra. Mas isso tem um tempo, né? Como foi dito aqui, eu comecei a servir a Deus, eu tocava baixo, contrabaixo. Eu era músico meia boca, aí Deus falou pra mim, meu nome é uma palavra que é melhor pra você. Não que eu seja excelente, eu estou caminhando pela misericórdia de Deus, como foi dito aqui. E me dedicando a palavra de Deus é o chamado que Deus tem na minha vida. O texto que foi dado pra mim esta noite, quando o Guilherme falou do tema que é Famílias buscando a Deus em meio ao caos. E quando eu me dando o tema, o capítulo e a base bíblica pro tema, quando eu li, eu falei, nossa, é legal e tal. Mas eu falei, meu Deus, eu vou tirar daqui, orando, orando, orando. E aí Deus colocou algo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês nesta noite. E peço meus filhos antes de Deus que me ajude a transmitir tudo aquilo que Ele colocou no meu coração. Quando nós dizemos sobre família, é muito legal falar sobre família. Porque família é uma mistura de muitas pessoas no mesmo lugar, mas que talvez seja completamente diferente. Se você parar pra ver sua família, ver sua personalidade, ver a personalidade dos seus irmãos, você vai ver que talvez vocês estejam um pouquinho diferentes uns com os outros. Mesmo tendo sido criado pelo mesmo pai e pela mesma mãe, mesmo tendo recebido o mesmo amor do pai e o mesmo amor da mãe, Você tem a sua personalidade, você tem o seu temperamento, que às vezes é um mix do pai, às vezes não, você precisa de um pouco do seu avô, da sua avó. E é uma mistura muito louca, é muita gente diferente do mesmo lugar e leva anos e anos pra que as coisas comecem a encaixar. Um comece a entender melhor o outro, um comece a aceitar melhor as diferenças que tem com o outro. Igual vocês viram aqui, os cinco louvando a Deus, os cinco quatro são os nomes. E desses quatro, eles são um pouco diferentes um com o outro. Você pode ver que sempre tem um ambiçoado, você dá a letra da música pra ele duas semanas antes e ele não tira. Aí ele fica aqui perdido, vocês sabem o que fazer. Vocês viram isso hoje aqui? Você vê também que o irmão Mais Eric fica rápido, rapidinho quando alguma coisa acontece. Vocês viram aqui também que ele explicou que essa semana ele ficou um pouquinho rápido. pra tudo isso aqui acontecer, irmãos, vocês viram aqui no Instagram, vocês viram como é legal, gente, ensaiar, faça uma música, ver as diferenças, as opiniões, não é essa música, não é essa legal, não é essa primeira, não é essa por última. São diferenças que todas as famílias têm, são diferenças que todos os filhos trazem ao possível. e quando falam mais pra família Augusto, cada um tem aqui a sua personalidade, o seu temperamento, um é mais contigo, o outro é mais pra frente, um fala mais, o outro fala um pouquinho menos. e talvez na sua casa é assim também, você tem seu irmão e você é um pouco diferente dele. E é engraçado que mesmo a gente que está vivendo anos e anos, debaixo do mesmo teto, convivendo com a mesma pessoa durante anos, é incrível como nós conhecemos ela por completo. É incrível como diante de algumas situações, elas mostram coisas que estavam dentro delas e você nunca imaginou o que estivesse dentro delas. São os mesmos problemas diante da família, mas as reações são completamente diferentes. Nós estamos falando aqui de Marta e de Maria. Como vocês conhecem a história, Jesus amava muito Lázaro, e Marta pediu pra que eu avisasse a Jesus, Jesus, o seu amigo aqui tem um tanto anos, está enfermo, está muito mal. E Jesus ouvindo isso, ele falou, tá bom, daqui a pouco eu vou lá, e Jesus disse pros seus discípulos, Lázaro não dorme, aí os discípulos falaram pra ele a Jesus, se Lázaro não dorme, vamos ficar um pouquinho mais aqui, depois a gente vai. Aí Jesus falou de uma forma clara, ele falou, Lázaro não morreu gente, a gente precisa voltar lá pra cidade. E aí os discípulos muito temerosos, porque Jesus tinha acabado de sair de lá, com risco de ser abenfejado, de ser morto, pela velha de que morava na cidade. Os discípulos temerados e falaram, não Jesus, vamos lá não, a gente acabou de sair de lá, Jesus falou, a gente vai lá pra que vocês aprendam um pouco mais do Pai de mim. E quando vocês conhecem, hoje, todos os dias que Jesus recebam a notícia, ele foi àquela cidade onde Lázaro estava a ser lutado, e quando ele estava chegando na aldeia, Marta não ouviu dizer que Jesus estava se aproximando. E aí ela levantou do seu lugar e foi de encontro a Jesus. E quando ela chegou diante de Jesus, nota-se na narração de João, que ela não chegou com o coração quebrantado, ela não chegou reconhecendo que Jesus era um escape, era um socorro que ela precisava, e chegou de fato aquele que poderia mudar a situação da vida dela. Quando ela se apresenta diante de Jesus, ela fala, Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu não sei se João escreveu uma história muito bacana na Marca, mas quando eu leio, eu me interpreto de uma Marca meio autoritária, tipo, Jesus, se você estivesse aqui, com certeza meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala pra ela, Marca, seu irmão há de ressuscitar. E aí ela fala, sim, Jesus, no último dia, no grande dia, meu irmão há de ressuscitar. Ele disse, não, Marca, você não tá entendendo. Eu sou a própria ressurreição, aquele doerão em mim, ainda que esteja bom, eu vou viver lá. Só que Marca não entendeu isso de cara, ela precisou trocar algumas ideias com Jesus pra ela entender que, poxa, realmente. E aí mais pra frente, com um pouquinho a história, quando eles vão abrir um secundro, Marca fala pra ele assim, Jesus, já faz quatro dias, o cheiro tá mal, e Jesus fala pra ela, Marca, por amor de Deus, não acabei de falar pra você, disse que quem crê em mim, ainda que esteja bom, eu fico em paz, eu sei o que eu tô fazendo. Tá escrito assim na sua Bíblia, não com essas palavras, mas a história ocorreu desse jeito. Voltando um pouquinho pra ele, voltando um pouquinho a história, quando o Marca ouve essas coisas de Jesus, ela vai até Maria, sua irmã, e ela se fala, Maria em particular, ela fala, Maria, Jesus, tá aí, tá na porta da aldeia. Maria, quando ouve isso, ela sai desesperadamente, ela sai correndo em direção a Jesus Cristo. E chamou tanta atenção a atitude de Maria, que alguns deuses que estavam em volta dela, eles viram lá, agindo daquele jeito, saíram atrás dela também, porque eles acreditavam que ela ia ter o tom do seu irmão, choravam só um pouquinho. E aí, Marca, Maria chega diante de Jesus Cristo. E a primeira coisa que ela faz, ela se lança nos pés de Jesus. E ela diz, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a Bíblia diz que ela fala aí que são os prantos, ela fala aí que se levantaram. E a atitude dela de se lançar nos pés de Jesus, diferente da forma de Marca, que foi um pouco mais nacional, que limitou o agir de Deus ao tempo, à vida. Maria, quando ela se lança aos pés de Jesus, ela mostra pra Jesus que ela está totalmente dependente, que ela não tem mais o que fazer com os recursos dela se esgotar. E que ela acredita que, de fato, aquele que chegou naquele lugar poderia mudar totalmente a vida dela. Talvez alguns de vocês chegavam aqui em cima. Vocês chegaram tristes, cabos baixos, porque, de forma racional, vocês acreditam que, pra sua vida, não tem mais jeito, não vai mais andar. Chegou até aí, tá bom, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir progredir. Mas, se a tua relação, a sua experiência da Admarca, e você agir com Maria, lançando-se aos pés do Senhor, e mostrando pra Ele que era o seu único refúgio, a sua única saída, e que, de fato, chegou alguém que pode mudar completamente a sua vida, o Senhor Jesus dará isso por vocês na noite. É muito legal, eu gosto muito do Evangelho de João, porque João, eu me identifico muito com a linguagem que ele usa. Com a forma com que ele fala, vamos dizer, que quando eu leio todos os Evangelhos, o Evangelho de João, é o Evangelho que eu consigo enxergar Jesus no caso mais humano. Sabe o cara do Tia G, que são as mesmas coisas que eu e você? Eu consigo enxergar isso em Jesus. E o Evangelho de João, lá no capítulo 19, verso 27, Jesus mostra, mais uma vez, o quanto ele se preocupa com alguma essência de família. E ele fala, ele vê a sua mãe, eles davam na cruz, penduraram na cruz, e ele vê a sua mãe e o discípulo a quem ele tanto amava. E ele olhou pra sua mãe, olhou pro seu discípulo, e ele com certeza afirma os irmãs deles, os irmãs deles, a tristeza de que perderiam alguém que eles amavam tanto, e que há três anos mudou tanto a vida deles, caminhando com eles. E eles estavam vendo, por mais que eles tivessem ouvido muito e muito tempo que Jesus morreria, mas ressuscitariam ao terceiro dia eles, humanamente falando, eles estavam diante de um caos naquele dia. Porque era cheio de incertezas, por mais que eles ouviam que Jesus ressuscitaria, a humanidade deles não deixava acreditar que aquele que seria sepultado, que morreria depois de três dias, ressuscitaria e estaria com eles mais uma vez. E Jesus olhando para esse padre, esse caos na vida da sua mãe, e na vida do seu discípulo a quem ele muito amava, ele olhou pra sua mãe e disse a sua mãe, Mãe, aí está o seu filho, referindo-se ao seu discípulo a quem ele tanto amava. E ele olhou para o seu discípulo e disse, discípulo, aqui está a sua mãe. Nesse gesto Jesus me mostra que ele se preocupa com todas as coisas que acontecem com a gente no dia a dia. Ele mesmo sendo Deus, mesmo tendo enfrentado tudo o que ele enfrentou, mesmo tendo passado tudo o que ele passou, ele sabia que algumas pessoas não chegariam aonde ele chegou da mesma forma que ele chegou. Algumas pessoas sofreriam um pouco mais, algumas pessoas sentiriam um pouco mais algumas percas. E Jesus entendendo isso, na hora ele consolou a sua mãe, dizendo que aquele que seria o filho dela, que cuidaria dela pelo resto da vida. E também disse ao discípulo, essa sua mãe, vocês não estão sozinhos lá, vocês vão cuidar um do outro. E quando eu comecei a falar, eu comecei a falar sobre as diferenças da família. E Jesus, como eu disse aqui agora, ele se preocupa muito com a nossa humanidade, com o nosso dia a dia, como nós vamos agir, o que nós vamos fazer diante de determinadas situações. E Jesus, diante do tema que foi dado, ele chegou diante de um caos na vida de Marta e na vida de Maria. Algo que mexeu com a base, com as estruturas da vida delas, talvez elas ficaram sem chão no momento em que Lázaro morreu. Da mesma forma, a sua mãe, o seu discípulo amado, estava sem chão naquele caos, naquele momento em que eles estavam passando. E um padre era totalmente triste do outro. Porque um padre já estava venhando o milagre, já estava venhando. Marta e Maria já estavam prestes a viver o milagre, que Jesus ressuscitaria a Lázaro ali naquele momento em que estava com elas. Já a sua mãe e o seu discípulo amado precisariam esperar por mais três dias para que aquele caos tivesse um fim. Jesus quis ressuscitar se tivesse mais uma vez com eles. Deus me trouxe aqui para dizer para a nova festa da noite, que ele se preocupou com todos os caos que estão acontecendo na sua vida e dentro da sua família. Coisas que talvez, para algumas pessoas que estão de fora, são coisas boas, são coisas simples. Talvez até pessoas da sua família que colocam você ou na sua situação agiriam completamente diferente do que você está agindo. Mas são caos e caos, como eu já disse, são personalidades e personalidades, são temperamentos e temperamentos. Cada um reage de alguma forma diante de um caos, diante de uma situação adversa. E o Senhor Jesus me trouxe aqui nesta noite justamente para isso, para dizer para você, você que está aqui, que não importa qual é o caos da sua vida hoje. Ele está aqui, Ele está vivendo de todas as coisas que você precisa. Ele está aqui, Ele está vendo exatamente aquilo que acontece na sua vida. Ele está vendo todas as coisas, todas as coisas. Mas Ele espera de nós um atitude diferente, um posicionamento diferente diante de caos, diante de dificuldades, de adversidades e de provações. Marta e Maria, elas viveram a mesma situação, mas a ação delas foi diferente uma da outra. Marta muito racional, muito ligada ao que tem a morte do seu irmão. E se Jesus tivesse chegado antes, poderia ter resolvido Maria. Também, toma a raiz de Jesus. Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, eu sei que o Senhor resolveria o problema, mas ela se lança. E a partir daquele momento que ela se lança, ela consegue promover, ela consegue tocar o coração de Jesus. A Bíblia fala que com aquela ação, Jesus ficou promovido e Ele perturbou-se. Ele ficou indignado com a transpação. Ele viu Maria chorando, um judeu chorando. E a Bíblia fala que Jesus chorou e Ele foi até o sepulcro, pediu para ele que ele tirasse a prega, como eu disse. Marta estava falando, não, já faz quatro dias, eu chego. Já está avançado e o pessoal vai achar a noite. E Jesus falou, não tem problema, fique, pai, não sei o que eu estou fazendo. E aí, como nós sabemos, ele chamou Lázaro e Lázaro veio para fora. Esse foi um milagre sensacional, foi um milagre espetacular que Jesus Cristo fez. Mostrando para os seus discípulos, mais uma vez, a obra do pai, a obra dos filhos, mostrando para todos os judeus, mostrando para o poder dele, para Marta e para Maria. Como eu disse no começo, você está na sua casa e você talvez não conhece direito quem está perto de você. Você convive com ele todos os dias, mas você não sabe exatamente o que se passa dentro dele. Você não entende ele profundamente porque você não está no cara dele. O que eu quero dizer com isso? Trazendo para a nossa vida, trazendo para o nosso dia a dia. Muitos de nós que estamos aqui, talvez tenham diferenças com os nossos irmãos em casa, ou já tivemos diferenças com os nossos pais, com tios e com tias. Porque é o nosso convívio, até que as coisas se encaixem, algumas coisas vão errar, você vai de cabeça, até que as coisas se encaixem. Até que algumas coisas se encaixem. Eu vou contar para vocês uma coisa que está acontecendo na minha vida e eu acho que eu tenho que estar acabando. Daniel Fias, eu tenho que nem me torneu, eu tenho que estar falando para lá. Uma coisa que aconteceu na minha vida, na minha casa, quando eu era um solteiro, por causa dos meus pais, foi uma coisa que marcou muito a minha vida. Eu vou contar rapidinho para vocês. Eu convivi, eu casei por 22 anos, então por 22 anos eu convivi, por 22 anos. Por 18 anos eu convivi com meu irmão dentro da casa da minha mãe. E eu achei que eu conhecia meu irmão de uma forma espetacular, sabia do que ele gostava, os gostos dele, o cor de roupa, tênis que ele gostava, o time que ele gostava, o videogame que ele gostava, o jogo que ele gostava, o tipo de mulher que ele gostava. Eu achava que eu conhecia tudo do meu irmão. E o tempo foi passado, e meu irmão, gente, foi um bebê, a origem de um bebê mais lindo que existiu. Meu irmão era meu bebê muito, muito lindo. Se você está novidão de mim, me chama no Facebook, eu te mando uma foto. Moleque, era bonito, gente. E desde que menino, a imagem que fica na sua cabeça quando você cresce com alguém, é aquele bebêzinho, é aquele tchum-tchum, aquela bacia que cresceu com você. E o tempo foi passado, e eu sempre fiquei firme nos caminhos do Senhor, eu tive os grandes deslizes, mas a maioria da minha vida fiquei firme nos caminhos do Senhor, dedicando, buscando a Deus. Meu irmão já escolheu o caminho diferente do meu. Ele escolheu o nome da igreja, ele namorava, e na mão dele não tinha as regras que a gente tem na igreja. Ele vivia diante dos princípios do mundo. E aí começou a me ver a vida dele com as escolhas que ele fez pra ele. Só que ele da porta pra dentro, eu não conseguia enxergar meu irmão, o cara transformado de forma comum. Eu não conseguia olhar pra ele e ver um cara, um cara que poderia ter um dia envolvimento com bebida, com drogas, com balada. E aí eu adorava pra ele e vi aquele tchum tchum tchum, aquele pepezinho aqui, o bebê mais lindo que eu já vi com a minha vida. E aí um dia, eu estava passando de carro com a maioria da Jéssica, aí ele estava com um cara meio escuro, um nato, tipo na quadra assim. Aí no meio da quadra eu vi, tipo, seteiras assim, meu esquerdo, o esquerdo racente. Aí eu vi só o clarão. Aí daqui a pouco eu olhei direito assim que eu falei, mas já sou ele, né, meu irmão. Aí a gente viu, na hora eu nem chamei ele, passei direto, fui pra casa, mais aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, eu fui tendo uma surpresa, sabe, uma acunhada nas costas? Cara, meu irmão, a visão, a droga. Na verdade, eu nem imaginei, mas eu falei, você não tá te perguntando? E eu não tinha como falar para ele, eu tentava de alguma forma, mas ele muito fechado, sabe, não abria nada da vida dele para mim, e os dias foram passando, 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 e eu falei para a Jéssica, eu falei, poxa, eu não tenho o que fazer, então eu vou orar, eu vou orar diante da situação, porque falando, ele não está aberto para ouvir aqui, não vou dizer para ele. E aí o tempo foi passando, e um dia eu cheguei, eu estava na família do casamento, na época eu estava casado com a Jéssica, e aí ele chegou, ele falou, tio, eu posso falar para você, eu falei, claro, ele falou assim, não, mas tem que ser só eu e você, eu preciso muito falar para você, e eu vi que ele estava bem puxado, bem afim, e aí, então, depois que eu vi aquela cena dele na quadra, ele falou, meu Deus, meu Deus, você acha que eu vou fazer isso? E até ficou bravo comigo, aí eu percebi que não tinha mais como falar, e eu guardei, comecei a orar. Aí nesse dia ele chegou, ele falou, preciso muito conversar com você, gente se flotidando, e aí, ele começou a falar comigo, ele falou, eu preciso da sua ajuda, ele falou, ah, eu te ajudo no que você precisar, ele falou, você não está entendendo, eu me envolvi com drogas, e eu estou vivendo uma fase da minha vida que eu nunca imaginei viver, eu estou vivendo, eu estou usando droga quando eu tinha, eu não imaginei que eu fosse usar droga todos os dias, eu nunca imaginei que eu fosse, que eu fosse perder o controle dessas coisas, eu comecei só dando tapinha, só dando tapinha, e aí quando eu vejo hoje, eu não consigo dormir, enquanto eu não fumar, não baseado, eu não consigo dormir, enquanto eu não fumar com os meninos aqui na rua e tal, e aquilo pra mim, eu vou ver que os meus chãos moram, o meu mundo acabou, porque eu nunca imaginei, o bebezinho que cresceu comigo, o cara que jogava bola todo dia comigo, no quintal de casa, que ficava de videogame comigo, me lança uma desce naquele dia, aquele dia foi um caos pra mim, aquele dia foi um dia em que eu falei, meu Deus, eu perdi o controle da minha vida, eu perdi o controle de vida da minha casa, eu perdi o controle sobre a vida do meu irmão, e agora o que vai ser da vida dele? porque nós sabemos, eu tenho certeza que você conhece alguém que se envolveu com droga, e a dificuldade que é que a pessoa se desvincular disso daí, largar, abandonar essa vida, na hora, a minha humanidade, quando foi quebrada, a gente dava esse bolacho, a mulher falou, mas por que você não falou pra mim aquele dia? A vontade era de partir do meio daquela hora, perguntei pra você aquele jeito, por que você não me falou? E aí você me falou, não, 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 mas naquela hora o Espírito Santo, ele me tomou, e eu lembro que eu falei pra ele, você foda-te, não, mas eu fico em casa, Jesus ele te matou, desde quando você nasceu, você era na casa hoje, você era uma casa do reduced? pasó, não, 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 não conseguia roubar a sua vida, não, 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 não um bebê. E nós oramos juntos e eu falei pra ele que ajudarei a partir daquele dia. Que ajudaria ele a mudar de vida, a mudar de vida e mudar totalmente a vida dele. E aí nós começamos a orar, ele começou a orar a buscar Deus, a oração. Aí ele começou a ir nos cultos, ele veio até no mundo, na MRK. Depois ele começou a ir pros cultos, lá na cidade de Deus, onde nós fomos criados. E aí, com nada, irmãos, o Espírito Santo marcou a vida dele e fiz o olho de um jeito. Hoje, pra vocês terem ideia, esse passo de dois anos, pra vocês terem ideia, o problema da Deus é amor. Gente, moleque tá crente com essa pergunta que, cara, moleque, o corpo totalmente é vida. Moleque olha todo dia, moleque quer pergulhar, moleque tá escondido debaixo da cruz. É incrível a obra que vocês terem ideia. Hoje, olha o dia do senhor Cristo. A obra que Deus pôs na vida dele, ele casou. No dia seguinte, ele se partizou ele e a esposa dele. A esposa dele, que lutou com o meximento também, sempre foi uma pessoa maravilhosa, mas lutou com os princípios de Karachi, ele também. Hoje, ele é secretário da igreja dele, ele é segundo secretário da igreja dele. Ele é regente do grupo de... Ele é bispo deles, papaca, um grupo de homens, mulher, é regente do campeonato. Mas fala aí, gente, porque é difícil, pô. A pandemia é uma coisa que dá, não tem nada, não fala pra ele. A ocidente é a maior palavra, pai. Mas por que eu tô dizendo tudo isso? Deus, no dia em que eu achei que fosse o maior dia da minha filha, o caos da minha filha, o dia em que eu achei que tava perdendo o controle de uma das pessoas que foi organizando na filha, que é meu irmão, uma das pessoas que eu já ouvi de várias vezes dele, você é como pai pra mim, porque nós perdemos o nosso pai com cinco anos de idade. E eu fui no pai pra ele, ele foi no pai pra mim, e naquele dia foi um dia de caos, naquele dia foi um dia de dificuldade, foi um dia do mal, foi um dia que tudo desnudou pra mim, mas também foi um dia em que eu entendi que as orações que eu havia feito por ele haviam tido efeito naquele dia. E o Jesus me mostrou que algumas coisas dentro do caos meu braço não consegue alcançar. Jesus me mostrou que algumas coisas dentro da dificuldade, no meu intelecto, na minha racionalidade, não conseguem alcançar. Jesus me mostrou naquele dia que a força no meu braço não é suficiente pra derrubar alguns lugares que eu preciso ultrapassar. Jesus me mostrou naquele dia que por mais que eu planeje algumas coisas, por mais que eu tente fazer algumas coisas, se ele não estiver na minha vida e se o braço dele não for adiante de mim, algumas coisas jamais acontecerão na minha vida. Marta e Maria, duas pessoas criadas a vida inteira juntos. Duas reações diferentes, com a mesma dificuldade. Hoje o Senhor Jesus te convida pra que você tenha uma experiência totalmente diferente com ele. O Senhor Jesus te convida pra que você tenha uma experiência com ele a pouco de que você não precise fazer nada com os seus braços braços. Porque apenas a sua relação com ele, a sua ação, demonstrar pra ele que você derrete totalmente nele, isso vai trazer o braço dele e vai levar a sua frente colocando as coisas em lugar, aquele que está fora do lugar e vai colocando o lugar. Aquele que está bagunçado, ele está dizendo que é a Maria e vai organizando. O Senhor Jesus está te mostrando isso em meio ao caos. A manteiga, a voz que não fugia, a manteiga que ele vai para essa frente. E quando os seus recursos se esbordam, o lucro que você tem chega ao fim, ele te vai levar mais uma vez. que desde o início você deveria ter confiado e entregado tudo de fato nas mãos dele. Eu vou ter que ir uma fita de pé em nome de Jesus. Eu acredito que eu não sou o único aqui que já tentou por diversas vezes com a força do seu braço mudar coisas dentro da sua casa, coisas dentro do seu trabalho, mudar coisas na vida dos seus irmãos, mudar coisas na relação dos seus pais. Eu acredito que eu não sou o único que tem com a força do próprio braço, dando o seu irmão, aconselhando, pegando do pé. Eu tenho certeza que eu não sou o único que tem essa preocupação com meus parentes, com meus familiares. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui que chegaram aqui, mas que deixaram em casa no mar, que não tem paz, o ar de angústia, o ar de couro. Um irmão, talvez, que não estará do seu lado ouvindo a palavra que você está ouvindo, compartilhando os louvores que você compartilhou esta noite. talvez alguns de vocês estavam aqui e vocês deixaram pessoas em casa que estão totalmente perdidas, ou talvez nem estão em casa a esse horário de ir para uma balada, ir para um bar e vocês vão chegar em casa agora e vocês vão encontrar uma situação que vocês não queriam aqui para a vida delas. Ou talvez alguns de vocês já tenham se conformado com essas coisas, esses caos dentro da sua família já não é uma coisa que te chama tanta atenção assim. É uma coisa que você conseguiu viver nisso. É uma coisa que você já consumou viver nisso. Quando eu passei com a Jéssica eu ganhei um tiro e ele é muito legal, gente. Muito legal mesmo. Só que ele é muito mais legal quando ele toma meninais. É incrível como ele fica soltinho. Eu falei, quando você encontra ele antes do almoço, você chega lá e ele é um cara assim embaixo, quando ele tudo bem e tal, te abraça, te beija, mas você chega depois da cena, depois que ele gosta de uma barca lá e ele vai virar, cara, ele chaca, se ele te beija, ele faz um conférito que você está na casa dele. Só que isso, para alguns, bem engraçado, para alguns já, 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 tudo bem, já, com a vida do meu tio. E hoje, o Espírito Santo me incomodou. Ele falou, ah, vocês, tá vendo que o caos para vocês já não é uma coisa tão grande assim, algo assim, tão importante para você cuidar, já não é tão importante assim. E eu fiquei pensando, mas a gente fala, realmente, nós conseguimos acostumar com algumas situações da nossa vida, nós conseguimos nos acostumar com alguns caos da nossa vida, porque talvez nós chegamos já no desigual, descansado, porque a gente tem que resolver de um quanto a gente, com a força do nosso braço, a gente chegou desmontado. E por ter chegado desmontado, a gente foi deixando de canto, não queria mais resolver e foi deixando pra lá. só conhece a palavra que o Senhor Jesus te trouxe aqui para lembrar. Existem pessoas que se vão ao seu lado, que precisam conhecer Jesus, que precisam ouvir a palavra de Deus através da sua vida, que precisam ser concretas com as suas orações, você precisa gastar o tempo do seu dia olhando por essas pessoas, olhando por essas pessoas, e agindo de forma diferente com essas pessoas. Talvez existem filhos aqui que os pais não servem a Jesus e talvez sua relação não é muito legal com o seu pai. Só que hoje Jesus trouxe seu pai a Jesus, trouxe você, você tem que chegar em sua casa onde a situação tem que ser totalmente diferente da sua vida. Eu tenho que ir em prega. Sabe como quando você chega em casa e seu pai está com uma brincadeira, pega no seu pé, você já começa a falar, o diabo está furioso, está vendo? Você se espremeja, vai para o seu peito ficar na sua vida. Eu já vi situações assim. Só que se você acha uma coisa totalmente diferente, se você chega no seu pai e dá um beijo no seu pai e fala, pai, eu te amo, uma ação que faz muito tempo que você não faz, chega no seu irmão, dá um abraço dele, dá um beijo, ele fala, pai, eu te amo, eu estou aí com você, se você precisar de alguma coisa, eu estou aí com você. E você continua orando, mas muda a sua rotina dentro da sua casa. Sabe esse amor que você sente aqui, que você vive aqui? Se você não leva para a sua casa, tudo isso é mentira. Se você não leva o que você sente que você vive aqui, isso é mentira. Viver aqui é fácil, viver em grupos de pessoas, comunhão nos bares, é fácil, mas viver tudo isso para dentro da sua casa, esse é o seu amor, objetivo hoje, levar o curso para dentro da sua casa. Eu sei que vocês amam todos os seus familiares, seus pais, sua mãe, e ninguém quer que eles se emberequem por um caminho ruim. Então, nessa noite, Deus me trouxe aqui para lembrar para vocês. Não se acomode com alguns caos que estão acontecendo dentro da sua casa. Não deixe passar para perceber, não deixe lá a terra, se vim por ano, 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 terceiro, não vai, pois, para aquele uma ação diferente. A sua ação diferente pode mudar completamente o problema para o seu homem. Eu contei na minha vida, aquela foi a minha reação quando o meu irmão compartilhou aquilo comigo. Eu abracei, eu estalei com ele, eu orei com ele, mas na hora não poderia ter gente de outra forma, poderia ter esclachado ele. E naquela hora eu vim afastar ele de mim, não conseguiria cuidar dele, e que ele por perto a tua ação pode mudar a vida de quem está perto de você. Deus te dê você, me prazer para você, se você que não vai e eu ao cabo você não bate, se você que não vai e eu à dificuldade que vai de um fim, se você que não vai e eu ao seu problema ele vai de um fim, ele vai de um fim, ele vai do lado e não vai de um salvo. mas ele precisa que você seja amado para que isso aconteça. Ele precisa que a partir de hoje a população seja diferente. Curva sua cabeça e veste seus olhos em nome de Jesus.